Eu estou fora, 3, 4, 5, 1, está valendo, 2, 3, eu não quero mais não, 4, beleza, beleza, 1, 2, 3, 4, eu não quero, 5, 6, 7, 8, 9, pensa, perda, de verdade, corta, 11, 12, olha aqui, bora, 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 bora. 1, 2, 3, eu não quero mais não, 4, 2, 3, 2, 3, beleza, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 1,50, 1,50 Vai, Tantaluca, foda 1, 1, e pegou O Fabiano sabe tudo O Fabiano sabe tudo O Fabiano Que ressorto 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 Boa 1, 2, 3, 4 Bom, vai Vai o Carpeña 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que ter o gol, não tem que ter o gol Não tem que ter o gol Os caras não vão lá Vai, Daniel Quer ser o herói, Fabiano? 1, 2, 3, 4 Chegou Fica ajudando agora 5 segundos Vai, vai Vai Fechou Vai Bora, bora Reloj 10, 10, 10 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4